E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo vamos mostrar pra você a gameplay do jogo DOOM. Isso aí agora, confira aqui esse jogo sensacional e histórico, o qual marcou a minha infância e vou trazer pra vocês aqui toda a gameplay dele que eu gravar. No caso, só um aviso, eu jogo ele somente no teclado, nas setinhas, CTRL, espaço e também né, o botão press drive, que é pra você ir pro lado e pro outro se precisa. Isso aí, curta agora a gameplay e só isso. Vamos lá pessoal, mais um vídeo aqui, quarta missão, vamos ver o que sai, olha isso aqui, oi. Ó, tirinhos de longe, oi. Ah, lógico, tomando tiro né filhão, esqueci desse detalhezinho aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, oi é, mata, 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 matando mais um, mais um morre, tá morrendo. Ok, periodinho? Segredinho ó, ok, olha aí, deixa eu ver com os ensanghões mais. Ah 23 Tire certeiro Da sua carapuça A minha agora temos super shotgun Agora bora aqui Se não me engano tem dois bichinhos Oi É essa mesmo É Tireiros matando eles Bateria eu vou pra cá Não to bem ainda de tudo Acerta a fase disso? Beleza Ah eu acho que essa fase mais fácil do que a fase do A que a gente jogou A que a gente jogou A que a gente jogou Ae Ae Não Tem que me lembrar um pouquinho Oh cara Essa fase não é fácil não Vamos Vamos Isso É Isso Tireiros Tireiros e tu morre Ah 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 Tá aqui ó Ae 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 É um bicho que não me lembro Ah 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 Mestre Então vai do que legal Eu vou salvar aqui só porque eu tenho medo Sério, tenho medo Dupidos Sou o seu Oica! Ah, cabelo! Nossa Tá Vai Beleza, matei aqui Oh caramba Oh caramba Errei! Oi caraca! Errei! ... ... ... ... ... Ai, cara. Oi, cara. Foda-se. Um, de dois. Oi, era tu? Era. Tô voltando lá. Vou voltar um pouquinho. Então vou com uma ideia abrir essa parte aqui. Não sei. Deixa eu salvar aqui pessoal Acho que pensando Acho que eu vou pra cá Acho que eu vou pela Muito cuidado Hum, você vai em não, você vai ok E aí, olha Então... Olha! Oi, caraca! Suce! Segueirinho! Pessoal Só recuo e vai Aplicação é tudo do jogo Se matem Aplicação é tudo Aplicação é tudo Aplicação é tudo Mas eu mostro o caminho lá Outro caminho Vou pegar esse aqui, vai Isso aqui posso pegar todos os outros Cadê tu? Reação rápida Só no tecladinho Só no tecladinho Só no tecladinho Ô cara, venha, venha, venha Agora vamos lá Só vem 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 Hummm 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 Ó Indo indo no quadinho, agora aqui tem uma zumbi eu acho Hummm 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 Tá boa mira filhão O que você fez pra essa da mira? Do nada Oi 2x1 Ok Eu peguei a caixa porque não era meu interesse A caixa depois eu volto pra pegar o que eu preciso Hummm A qualidade cara, aquele botãozinho não dava pra cá viu Aqui eu volto né Pesce Vamos lá, vamos lá Tá.. Nossa ainda falta 9... Ainda falta 9 acho Um bichinho... Vamos lá Eu acho que é a parte final, que eu tenho certeza. O que é isso aqui? O que é isso? Ai, caraca. Cai sem querer. Você estava aqui na minha cara? Queria morrer mais cedo? Ok, né? Te matei. Calma, filha. Ai, Kako Demon, meu amigo. Os famosos Kako Demon. Não. Venha, venha. Olha! Tinha um tiro só. Eu to sobre o que ele entrou perto desse bicho. Oh, assim, oh. Estava vendo? Só da esquivinha. Oh, sozinhadinho, OI. Não tá um tiro afinal, né? Parem? Não tá? Não. Eu vou descer pouquinho Antes que eu vim, bora lá Mais, 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 mais Tive aí agora Dois Agora como é que eu faço pra chegar ali Eu tenho que lembrar, que eu não lembro, mesmo Não é assim, não Como é que eu faço pra chegar lá Ativar o Osrano aqui, porque eu não Capitar o shift de tempo todo agora não dá mais Só tem como chegar lá, assim Vamos lá, pessoal, a gente consegue, vai Fé em Deus, a gente consegue Fé em Deus, Jeová Caramba, quatro, quase Aí, consegui Porque é importante, que eu peguei munição de... Munição de arma, que eu ainda não tenho Mas, na melhor arma do jogo aqui 200 para lá, só conclui É isso aí, galera Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo Se inscrevam, compartilhem Comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook Sigam-nos no Twitter Um abraço E tchau